Olá, tudo beleza? Amigos do canal Mundo Conectado, estamos aqui para fazer mais um vídeo de como você está deletando aquele vídeo que você recebeu pelo WhatsApp. É muito simples, mas tem pessoas que ainda não sabem. Então, para você, querida Maria Joana e você, Pedro, é muito simples e fácil você estar fazendo, estar deletando o vídeo que você recebeu pelo WhatsApp e não quer mais aquele vídeo, né? Então, é fácil para estar deletando. Basta fazer o seguinte, vamos mostrar como é que faz isso aqui. Você pode estar abrindo aqui o seu WhatsApp. Aí você vem aqui, onde tem um vídeo ou alguma coisa parecida, tipo aqui, tem esse vídeo, né? que eu recebi. Aí, eu não quero esse vídeo aqui no meu WhatsApp. Você clica em cima dele com o dedo do vídeo e segura um pouquinho e vai aparecer a lixeira. Lixeira branca, você clicou na lixeira, apagar para mim. Você clica em apagar para mim. E o vídeo foi deletado. Ou se for também uma mensagem, você clica em cima. Quer ver? Vou pegar uma mensagem aqui. Você clica em cima da mensagem, vai ficar azul. Vai aparecer a lixeira, você clica na lixeira e apagar para mim. Então, é somente isso. É muito simples e fácil. Você está deletando aí o vídeo ou a mensagem do seu WhatsApp. É isso aí. Tudo de bom. E boa sorte para vocês aí. E boa sorte para vocês.